Inclusive imprudente, começam a funcionar hoje os radares de velocidade, mas de maneira educativa. Por enquanto não tem multa. Rubens Nakato conversa com a gente, está na Avenida Coronel Marcondes, é isso? Na Manoel Goulart? Na Coronel Marcondes, é Manoel Goulart. Ele está ao vivo lá e vai trazer os detalhes para a gente. É um dos pontos que a gente tem, é esse caso aí de radares. Como é que vai funcionar certinho, Nakato? Pois é, Casagrande, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, esses radares começam hoje em funcionamento em um período educativo de 15 dias. E a partir do dia 2 de maio, aí sim, efetivamente, esses radares passam a autuar os motoristas que não respeitarem os limites de velocidade. Mas para explicar mais sobre esse funcionamento, eu estou aqui com o Adalto, secretário de mobilidade. Secretário, esses radares, então, esse período agora educativo. Quem passa acima do limite de velocidade, o que vai acontecer? Bom dia. Bom dia. Não, esse período agora, ele será mesmo para que as pessoas tomem conhecimento dos locais onde estão fixos os radares, né, e as lombadas eletrônicas. E onde nós estamos fazendo uma divulgação através de faixas, panfletos e em toda a mídia, né, para que as pessoas aí tomem esse conhecimento. Secretário, esse período agora, ele inclusive de educativo, ele foi prorrogado, né, porque isso era para ter acontecido lá no dia 1º de abril, né? Sim, nós temos, nós temos que respeitar os trâmites, né, do contrato, né, da empresa que ganhou a licitação e era para ser, era para ter o funcionamento no dia 2 de abril. Como houve essa questão da pandemia, nós entramos em tratativa, né, junto com o pedido do prefeito Nelson Mugario, a empresa, e conseguimos dar a ordem de serviço para eles para o dia 2 de maio. Tá, então, resolvemos fazer esse período educativo que se inicia hoje e no próximo dia 2 de maio, né, ele estar funcionando aí efetivamente. Secretário, a gente tem 21 equipamentos, né, que vão operar aqui em Presidente Prudente. Esse, por exemplo, aqui da rotatória do Monte Alto, você me disse que é um radar semafórico e ele tem um sistema de segurança do Estado também, né? Sim, ele tem, ele é dotado do sistema LEP, né, que é leitor automático de placas, né, que é conhecido muito pelo OCR, que faz essa conexão com o Detecter. Então, os radares estão aqui simplesmente para a gente conter aí o abuso de velocidade e a questão da segurança também. que se adentrar qualquer veículo roubado ou roubar dentro da cidade, a Secretaria de Segurança Pública informará isso em tempo real aí, tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar. Secretário, obrigado pela participação ao vivo aqui com a gente. Olha, os radares estão passando a operar hoje de forma educativa, né, para você que está em casa saber aí quais são os pontos direitinho dos radares aqui em Presidente Prudente. É só acessar ali sbtinterior.com. Casa Grande. É isso aí, a lista está completa lá. Obrigado, Nakato, pelas informações ao vivo aqui no nosso jornal.